Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio que tem uma semana cheia de trabalho, mas tem um assunto que está incomodando muito a questão interna do Grêmio que é a recuperação de Felipe Carbagio. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Moçada, o Felipe Carbagio é uma incógnita nesse momento. O que diz respeito em relação a Carbagio tem muito silêncio por parte do Grêmio. E não é algo de agora, é algo que vem incomodando internamente o Grêmio. E quando eu falo Grêmio, eu estou falando comissão técnica e até mesmo o departamento de futebol há algum tempo. E tem questões além daquilo que a gente possa imaginar. E o Renato deu uma pinta sobre isso na última entrevista coletiva, vou falar sobre isso agora. Bom, o Felipe Carbagio, ele teve um problema no Pubis no ano passado. Ele deu uma entrevista no final do ano passado, lá para a imprensa uruguaia, onde ele falava que nessa temporada ele não jogou legal. Na temporada 23, ele não jogou legal, não jogou 100%, jogou com dores. Jogou no sacrifício praticamente toda a temporada de 2023. E o Felipe Carbagio, juntamente com o médico dele e com o médico da seleção uruguaia, optaram por realizar uma cirurgia lá no Uruguai, no período de férias, para que ele pudesse se recuperar no período de férias e voltar a jogar já com a pré-temporada em andamento. Bom, ele fez isso, o Grêmio acompanhou, o Grêmio enviou um médico para acompanhar essa operação aí do Felipe Carbagio. Até aí, tudo ok. Agora, recentemente, foi divulgado que ele não fez uma cirurgia de Pubis, que é o problema que ele vinha tendo. Ele fez uma cirurgia de hérnia, numa região próxima ao Pubis, que teria, de certa forma, seria o principal problema que ele estaria enfrentando naquele momento. Mas, até agora, já estamos chegando na metade de março, o Campeonato Gaúcho já está no fim, e o Felipe Carbagio, até agora, não consegue voltar a treinar com bola. O detalhe é que o Renato, na última entrevista coletiva, quando questionado sobre o Felipe Carbagio, ele disse uma frase, olha, e teve gênio dizendo que a culpa era do Márcio, ou teve gênio achando que a culpa era do Márcio, que o problema era o Márcio. Quando ele fala o Márcio, ele está falando do médico Márcio Dornelis, que foi demitido do Grêmio, no início da temporada. Quando o Grêmio retornou aos trabalhos, o médico Márcio Dornelis foi demitido. Ele, mais um fisioterapeuta e um nutricionista do Grêmio, os três foram demitidos no início da temporada. Então, o doutor Márcio Dornelis não participou de todo esse processo envolvendo o Felipe Carbagio. Mas o Renato deixou essa expressão, essa frase do Renato, ela mostra que há um problema ali, que o Renato não era uma pessoa favorável a essa demissão do Márcio Dornelis. Aliás, o próprio Renato, no dia em que o doutor Márcio Dornelis foi demitido, fez uma postagem no Instagram com uma foto dele com o doutor Márcio, dizendo que foi uma honra trabalhar com o doutor. Bom, tem uma pessoa que hoje comanda muita coisa dentro do vestiário do Grêmio, e eu não estou falando do Renato. Vocês vão lembrar que há bem pouco tempo atrás eu trouxe várias informações a respeito da relação do Grêmio com colaboradores, uma ação que estava sendo ajuizada, que não chegou a ser ajuizada porque o presidente Alberto Guerra entrou no circuito para tentar resolver a situação de uma forma interna, mas o clima não está tranquilo. Então, existe ainda um problema de várias frentes, e existem alguns nomes, eu citei os nomes aqui. Eu citei o nome do Marcelo Rudolf, citei o nome do Luiz Wagner Vivian, e citei o nome do Pedro Aguiar. Outras pessoas também estiveram nesse contexto, e são nomes que eu trouxe na programação da Rádio Guaíba, como, por exemplo, uma das executivas, a Cristina Muniz, que acabou sendo desligada do Grêmio na semana passada, também tinha várias questões envolvendo a relação dela com os colaboradores. E há também, dentro do vestiário, o nome do Rafael Barlese, que é o responsável hoje por esse centro de saúde e performance que o Grêmio colocou lá no CT com a parceria do Hospital Moinhos de Vento. Para que esse pessoal pudesse trabalhar, o Grêmio teve que movimentar algumas peças, e a peça que acabou saindo foi o doutor Márcio Donelis, mais de 20 anos de serviços prestados ao Grêmio. Mas os problemas seguem, os problemas continuam, e por isso o Renato disse isso. Tem gênio, teve gênio achando que o problema era o doutor Márcio. Não foi um recado direto para o Rafael Barlese, mas foi um recado para essa equipe toda que trabalha nessas mudanças que estão acontecendo no Grêmio. Por mais que o presidente Alberto Guerra esteja trabalhando, e trabalhando forte para tentar apaziguar os ânimos, CT Luiz Carvalho, administração, executivos, ele não está conseguindo. E há uma insatisfação também de colaboradores com o Rafael Barlese. Para quem não conhece o Rafael Barlese, ele já trabalhou no Inter, esse mesmo trabalho que ele vem fazendo no Grêmio, ele já fez no Inter, ele fez esse trabalho no Atlético Paranaense. Então é um profissional que não é um cargo de clube, ele é um, da questão, ah, porque ele é gremista. Não, ele é um profissional que já trabalhou no Inter, já trabalhou no Atlético Paranaense, e que vem exercendo esse trabalho no Grêmio. Mas está sendo bastante questionado o trabalho do Rafael Barlese, apesar dele ter um respaldo muito grande por parte da direção como um todo. E aí eu não digo do presidente Alberto Guerra, mas dos seus pares de gestão, principalmente o Gustavo Bolognese, que é o vice-presidente que cuida mais dessa área. Então a questão do Felipe Carbagio e não só dele, ela está incomodando muita gente dentro do Grêmio. E isso pode ter mais desdobramentos ali na frente, até porque Felipe Carbagio foi um alto investimento do Grêmio, e que o Grêmio não está conseguindo utilizar nessa temporada. Não há uma previsão de retorno do Felipe Carbagio ao time, e os problemas do Grêmio internos. Vamos deixar bem claro que isso não interfere no campo, mas os problemas que o Grêmio vem enfrentando nessa relação entre profissionais e direção, esses problemas estão muito longe de terminar, e eu vou seguir acompanhando todos os detalhes e trazendo as informações para vocês aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho